Estou me dando do intervalo. Estão todos aí? Matheus, Maria Luíza, Eric, Valentina, Miguel, Nicole, Rafaela, Gabela, Miguel, todos voltaram? Estou ok? Voltamos. A Tia Rita vai continuar explicando a página que vai ser para casa. Página 267 e 268. Vou mostrar para vocês onde que vocês vão escrever para casa. E a data de hoje, que é 16 de novembro de 2020. Olha onde que vocês vão escrever para casa. Na página 267. Cá embaixo. Onde começa a atividade. Podem copiar que a Tia Rita espera. Podem copiar que a Tia Rita espera. Vocês vão escrever para casa aí. Onde está escrito a atividade. Davi Curvão voltou. Rafaela. Voltei. Ah, ok. Vale a Luíza. Todos voltaram. Essa vai ser a nossa tarefinha de casa que a Tia vai explicar. Breno voltou? Breno não voltou. Então, vamos fazer. Todos conseguiam copiar, Miguel? Para a casa e a data de hoje. Onde está a atividade? Então, vamos lá, que eu vou começar a explicar. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Circule o desenho que mostra a criança aprendendo com a família. E pinte o desenho que mostra a criança aprendendo com os amigos. Então, vocês vão circular o desenho que mostra a criança aprendendo com a família. E também vão pintar o desenho que mostra a criança aprendendo com o amigo. Só que essa tarefa é para a casa. É a página 267 e a página 268. Vamos para aqui. 268. Colocando o dedinho no número 2. A Tia Rita vai explicar. É muito importante, nessa hora, prestar atenção na explicação da tia da tarefa de casa. Página 268. É muito importante. Então, vamos lá. Marque com o X nos quadrinhos que indicam o que é mais comum aprender com o amigo. O que a gente aprende mais com os amigos? A falar e comer usando talheres? Será que são os amigos? Será que são brincadeiras que a gente aprende com os amigos? Será que dicas para fazer a lição de casa a gente também aprende com o amigo? Como se comportar na casa de outras pessoas? Será que quem ensina isso a gente? Será que é amigo? Como se... Palavras em língua estrangeira? Será que é amigo? Ou tem uma pessoa que nos ensina? E jogar de videogame? Também. Será que é o amigo que ensina a gente? Às vezes é um primo, um irmão, um pai. Mas será que o amigo também ajuda? Então, dedinho na número 3. Complete as frases com o nome de dois amigos e com algo que você aprendeu com cada um deles. Aqui. O que você aprendeu com o seu amigo? Será que você aprendeu alguma coisa com um amigo? O que você aprendeu? Aí vocês vão dizer, eu aprendi com o meu amigo, vai colocar o nome do amigo, o que aprendeu com A e aprendi A. Complete as frases com o nome de dois amigos e com algo que você aprendeu com cada um deles. Você vai dizer, com o meu amigo João, eu aprendi A e com A, pode ser outra amiga, aprendi A. 4. Escreva o nome da pessoa com quem você aprendeu a ler, a andar de bicicleta, amarrar os tênis e comer com talheres. O que é comer com talheres? Usar o garfinho, a faquinha do lado, que não corta. Esses são... Será que o que a gente aprendeu? A cada detalhe deles. Ler, andar de bicicleta, amarrar o tênis. Número 5. Ligue os lugares de aprender o que se aprende. Na escola, qual é o objeto que você usa? Ler. Onde que se aprende? Andar de patinete e skate. Qual é o local? E arrumar os brinquedos. Quem é que ensina vocês? Essa atividade, vocês vão fazer juntinho com a mamãe, ou o papai, ou a vovó orientando. Muito bem. Podem fechar o livrinho. Anotaram que esse era para casa, que iniciava aqui na 267. Tia Rita pediu para anotar o para casa e a data. Fechando o livro. E vamos para a aulinha de história. Pegando a folhinha. Veja quem tem essa folhinha. Temos duas. Essa e essa. Todos pegaram? Eu gostaria de saber. Dia da árvore, dia 21 de setembro. É semana que vem, é o dia da árvore. Mas nós já estamos iniciando as nossas atividades da árvore. Porque semana que vem tem primavera, tem aniversário da emancipação do nosso município de São Gonçalves, Então, hoje já vamos iniciar com a árvore. Mostra para a tia Rita a folhinha. Ou fala quem já está com a folha na mão. Professora, qual é o número que é para fazer? O número de? O número do dever, da tarefa. A tarefa no livro? Sim. Está na agendinha. Agora vamos trabalhar na folha. Está na agendinha. Página 267 e 268. Obrigada, professora. Todos estão com a folhinha? Responde para a tia. Para a gente saber que vocês estão... É a folhinha de quê? Dia da árvore. Sim! Ok. Dia 21 de setembro é o dia da árvore. Essa folhinha, vocês vão pintar no final da aula. Se não der tempo, vocês vão concluir quando acabar a nossa aulinha. Está combinado? Então, guarde essa folhinha. Vamos passar para esta folha. Vê quem tem. Professora, qual é a folha? Essa aqui agora. Obrigada. Dia da árvore. Por nada. Recorte e monte. Tua árvore. Na página seguinte. Com seus frutos e flores. Vocês vão recortar. Estão ouvindo a tia? Vocês vão recortar. Pegue uma outra folha. branca ou a outra cor que vocês tiverem. Vocês pegam uma folha para fazer a colagem dessa atividade. Ok? Sobre o dia da árvore. Será dia 21 de setembro. O que vocês vão fazer? Recortar essa parte de baixo. Onde tem flores, frutos. E vão recortar. Onde está cada linha. Colar. E também utilizar essa parte aqui de baixo. Ou seja, vão montar essa árvore. Com essas partes aqui de baixo. Lembrando. Que já já. Vamos para a aula de artes. Então, vamos tentar adiantar. A pintura fica para depois. Vamos primeiro montar. E vocês vão colar numa folha à parte. Tá? Aqui, ó. Já tirei o meu. Tirei. E tem que montar aqui. A pintura fica para depois. Aqui tem flores e frutos. Vocês vão colocar na parte que vocês quiserem. Vocês que vão arrumar. A pintura fica para depois. Então, a nossa aula de história anterior é com quem a gente aprende algumas coisas. E vocês também vão fazer essa tarefa em casa. Olha aí. Vocês aprendendo. Com quem está ao lado de vocês. Recortando. Colando. Essa atividade nossa de artes. Vocês estão sempre com alguém. Ao lado de vocês. Aí, quem for acabando, mostra para a tia. Eu sei que vai demorar um pouquinho. Vocês não podem deixar de colar em outra folha. Vocês vão colar. Vocês vão recortar. E colar numa outra folha. Tia, para recortar a árvore. Vou citar o quebra-cabeça. A parte aqui. Deixa eu mostrar. Vai recortar a tia. Por fora. As três partes. E colar na página seguinte. Olha aqui. Estou recortando. Vou recortar e montar na página seguinte. A pintura fica para depois. Estou cortando direitinho. Estava vendo por trás. Cortei. Vou recortar mais. Três, quatro. E colar na folha seguinte. Reparei. Desmontei minha árvore. Não foi demais, cara. Você está de sacanagem. Olha. Desmontei. E vou colar numa folha seguinte. E depois colar as imagens. As frutas. E as flores. Tinha, tem que fazer o que com esse pedaço aqui? Tem que fazer o que com esse pedaço? Qual pedaço? Vai recortar em três. Não tem a linha. Olha como a senhora fez. Tudo, onde que tem? Ela era inteira. Onde tem as três linhas. Eu vou montar novamente. Rafaela, você está me olhando? Olha. Separei. Em três partes. Depois eu vou colar. O que eu faço? Eu inicio com essa daqui. Com o finalzinho. É melhor fazer assim. Porque aí não se perde. É uma ideia. É uma ideia. A Rita vai colar. É sobre o dia da árvore. É o dia 21 de setembro. Nós vamos falar muito ainda. Sobre a árvore. Mas como semana que vem também tem a primavera, aniversário do nosso município de São Gonçalo, da nossa cidade. Já colei uma parte. Vou colar a outra. Por último, vai ficar para pintar. Até porque não dá para pintar agora por causa da cola. Depois vocês vão colar os chutinhos. Onde vocês quiserem. E aí Estão todos fazendo? Estão todos aí? Estão todos aí? Estão todos. Lindinha do vovó. É. Estão todos. Estão todos. Estão todos. Está todo mês. segunda parte para a última terceira parte terminei a minha só falta agora colar os frutos eu vou até recortar esse pedacinho aqui que está escrito dia da árvore achei interessante vou mostrar para vocês o título o título olha que legal eu cortei o pedacinho que estava escrito dia da árvore vocês gostaram? podem fazer também é uma ideia tia tia eu vou colocar a beira eu vou colocar oi 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 tem dois falar pode pintar pode fazer essa daqui se você não tiver a folhinha branca aí você usa o que você tem mas o ideal é usar a branca guardar essa azul aí para alguma outra atividade se você tiver a folhinha branca a folhinha amarela tá eu colei a folha branca aí agora vocês podem colar os frutinhos frutos e flores essa pintura fica para depois quem acabar põe do ladinho para secar que temos que iniciar outra atividade de arte tem alguém nessa linha que trouxe rolinho de papel higiênico se tiver uma boa quantidade eu vou ensinar a fazer também uma atividade de arte papel higiênico o rolinho de papel higiênico eu tô vamos ver quantas pessoas tem porque se não tiver todo mundo aí fica para a próxima mas vocês tem que ir juntando tem que lembrar nós vamos usar essa semana e a outra bastante rolinho de papel higiênico na semana que vem que é a primavera vamos fazer várias atividades quem for acabando mostre para a tia a gente está trabalhando ainda para fazer o tia se eu hoje a pessoa ainda está dividindo em dois porque é mais fácil comprar vamos isso olha Miguel já fez a dele Miguel já fez quem já fez mostra para a tia e pegue uma folha pode ser marrom branca ah o Matheus também fez até com o iniciado da questão muito bem pode ser uma folha branca pode ser marrom que nós vamos já vou dizer o que nós vamos fazer primeiro Valentina também terminou nós vamos fazer um tronco de uma árvore então vocês escolhem a cor que vocês quiserem para fazer o tronco quem não tem marrom nem assim meio cor de pele parecida pegue branco e depois pinta com giz de cera o que a gente vai fazer primeiro na realidade na realidade a gente pode usar marrom e verde nós vamos fazer uma árvore então precisamos da cor marrom e da cor verde quem não tem faz branco e depois a gente pinta traz ela a árvore fia mostra a árvore de novo para mim ver como que se faz o que a árvore para ver se eu já colei tudo mostra a tua mostra a tia mostra pra tia aqui travou de novo dela da cor para tia uma toda a tia ouvir na verdade está com a tia a tia a tia Te olho meu! Tia, olha o meu! Depois a minha mãe vai colar no caderno. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti 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 Fazem com calma Se precisar a gente fica mais um tempinho Não tem problema Nós estamos fazendo atividade De artes Da árvore Essa semana que entra Comemoramos o dia da árvore Dia 21 E dia 22 é feriado É dia da emancipação de São Osado Olha ali, Matheus Tinha, tem que ir para onde? Numa folha branca Ah, então ela tem que fazer em outra Essa mão tem que fazer em outra folha E colar na folha branca, é isso? A folha que você vai colar A cor que você quiser Eu que escolhi o fundo branco Porque é o que eu tenho no momento Eu tenho essa cor aqui Eu falei, essa cor aqui Se você quiser branca Pode pintar de marrom, de verde A cor do tronco que você quiser Como eu tenho essa folha aqui Nesse tom Eu fiz nesse tom aqui Tá? Se você colar o branco no branco Vai ter que pintar Ou faz alguns desenhos do tronco aqui embaixo Tá, estou mandando ela fazer na... O papo vai fazer na... Tinha, onde eu colo o azul para entender que ela quer? Olha ali O Matheus, mostra Matheus já colou numa folha azul Ele fez verde E colou numa folha azul Cada um Escolhe a cor Eu vou mostrar minha árvore pronta Sim, a gente A folha branca Pode usar a folha de caderno? Pode À vontade Já acabou a sua folha branca Que eu separei? Eu vou separar mais, então É que a gente tem que estar na casa da rodelha Ele não tem aqui Ah, tá bom Pode fazer, não tem problema Não, foi errado Vamos fazer com calma A gente sempre tem que usar o que a gente tem Ok, esse é de Gabriel Vamos embora Prefira franco Fizer a mãozinha Colar Que eu vou dizer o que é para vocês fazerem Eu vou mostrar o meu Vou dizer o que vocês vão fazer Vou mostrar Quem já terminou já se adianta No mármore tem flores, tem frutos Vocês acabaram de montar Flores e frutos Quem disse que terminou? Isso, ali Muito bem, Asmin Depois você pode pintar Mas primeiro vamos construir Primeiro vamos construir E eu vou mostrar para vocês Como que eu fiz a minha Aí vocês vão ter noção Do que vocês vão fazer Ok Então vamos Olha a minha Pronta Eu fiz Folhinhas Primeiro eu fiz o matinho embaixo Que vocês sabem fazer Eu fiz folhinhas E fiz cerejas Para mim Foi mais fácil fazer cerejas Mas vocês podem fazer maçã Vocês podem fazer um pé de laranja Vocês vão usar O recurso que vocês têm Se vocês só tem folha branca Vocês vão pintar Igual meu amigo tem folhinha de caderno Ele vai pintar também Não tem problema Professora, a gente conseguiu achar a folha colorida Ô Glória Maravilha Então vocês já tem noção De que é uma árvore Olha Meu pé de cereja E vocês também são capazes de fazer Deixa eu chegar bem pertinho A folhinha Os matinhos Vocês podem desenhar Quem está com a folhinha branca Pode desenhar Ou usa recorte colagem Ou desenha Pode ser Às vezes só tem papel amarelinho Então faz um pé de laranja Amarelo ou Cor de laranja Tem gente que tem essa folhinha aí Eu vou separar mais folha para vocês Pode fazer também Caju 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 é amarelo Eu já vi um pé de caju Então A mãozinha de vocês A nossa mãozinha É o tronco E os galhos Veja bem O tronco E os galhos Ô tia Vocês fizeram a mãozinha de vocês Vai ficar lindo esse trabalho Lindo Lindo Se não der tempo da gente fazer com o rolinho de papel higiênico Eu vou mostrar a vocês Aí vocês concluem Aí quando acabar Porque é tão fácil O que eu planejei do rolinho de papel higiênico também Os detalhes Os detalhes Vocês podem fazer depois e mandar para mim O importante é que conseguiu fazer o tronco A mãozinha de um tronco de seus galhos Eu fiz cerejinha Eu fiz cerejinha Tem borboleta Tem borboletinha Tia Rita vai ensinar vocês Fazerem borboleta na semana que vem Passarinhos E eu quero Que vocês comecem a pensar Em versinhos Peça mamãe Para mostrar Versinhos da internet Musiquinhas Para a gente cantar A gente não está na escola Lá Mas estamos aqui Na nossa salinha virtual E a gente também vai cantar E falar versos Da primavera No dia da árvore Quero ver quem é Que vai lembrar De falar versinho No dia da árvore No dia da primavera Quero ver quem vai treinar Para falar com a tia depois Olha, ele fez o fundo azul Minha amiguinha também A tia Rita só quer fazer uma pergunta Vocês conseguiram A Maria Luisa também Montar A mãozinha de vocês Numa folha É só isso que eu queria saber No momento Os detalhes Vocês terminam e me mostram Ou amanhã Ou Mais tarde Manda foto Eu também Eu também Eu também gostaria de ensinar Do papelzinho higiênico Quem é que tem papelzinho higiênico aí? Se só tiver pouquinho A gente faz semana que vem Mas quem já tiver agora Eu mostro para vocês E vocês concluem Tia, eu tenho Bastante Ah, ótimo Tia, eu tenho Tem também? Ah, tá Deixa eu ver Vamos concluir esse Que daqui a pouco Mesmo que tenha Eu não tenho Então, vamos concluir esse E depois Se não der tempo Eu até faço um pouquinho amanhã Eu mostro para vocês Mas eu vou mostrar no final do dia agora Do rolinho de papel higiênico também Que é muito fácil Viram como nós construímos uma árvore Nós podemos também Pintar a nossa mão Passar tinta aqui na nossa mão E carimbar a folha Também viram É uma ideia A gente não tem, né? Ah, já fiz o tronco marrom Oi, ideia Aí, corre Só na salinha Éric Davi, tá conseguindo? Éric, Davi, corre Cadê? Então Essa tarefa de casa Que vocês têm que responder Na aulinha de história Perguntando o que vocês aprenderam Com um amigo Ou com uma pessoa Olha, também vocês aprendem hoje Fazer árvore Com a mão Que legal Fia Oi Abre a cabeça, irmão Ai Ai, ai, que nervoso Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Olha aqui Um instantinho Todo mundo Olha um instantinho Não tem esse rolinho De papel gênico? Olha aqui pra ti Se quiser dar uma olhadinha Mas eu posso fazer amanhã Com vocês Se der tempo Tá? Só vou mostrar Se eu pegar esse rolinho aqui Eu posso depois pintar Se eu fizer dessa cor Eu deixo Faço Uma copa assim, ó De uma árvore Corto Cortei Fiz um corte aqui Fiz um corte aqui E um aqui E vou Aqui dentro Ficar Olha aqui Uma árvore Gostaram? Olha como eu faço, Matheus Fiz Cortei aqui E cortei aqui Vou abrir Colocar aqui Ó Nossa árvore Mais uma árvore Que vocês podem enfeitar Fiz a branquinha E vou enfeitar Do jeitinho que vocês quiserem Também a folhinha branca Outra árvorezinha Quem quer ver essa árvore? Olha pra cá Quem gostou Dessa árvore Do rolinho também? Gostou? É! Olha! Olha o sol do Matheus Muito bem Não! Sol não É um girassol Não é? Lindo Gostou dessa árvore também? Vocês conseguiram aprender Essa árvore? Não é muito fácil? Você viu, Vitória? Eu fazendo essa árvore aqui? Você viu? Que ótimo! Eu já estou fazendo Não, mas olha aqui Que bacana essa árvore Eu já vi Muito legal! É só cortar aqui, ó Ria! Olha! Que legal! Quanta coisa! Muito lindo! Vocês estão de parabéns Amanhã, vocês cheguem com o rolinho de vocês Que dando tempo Já Rita mostra isso aqui Como é pra fazer Mas vocês já conseguiram entender, não é? Então vamos mostrar o trabalhinho Que vocês fizeram agora A árvore de vocês? A árvore de vocês Todo mundo mostrar Tia, falta Tia, falta cortar as folhas e botar o matinho Não tem problema Não tem problema Não tem problema Tá ficando linda Tá linda e as minhas? Breno Matheus Vocês vão concluir E vão mandar pra Tia Rita Ok? Isabela Vocês vão terminar Pintar direitinho Pode pintar Tá bom? As folhas podem botar O que você fez aqui? Olha aqui Tá lindo Muito lindo Tia! Tia, eu só fiz Só fiz um negocinho Para fazer mais bonitinho Olha ali que legal Vitória também Já está até montando A outra árvore dela Isso daqui só é Eu só fiz para ver Um negócio Aí depois eu vou fazer É assim, ó É o rolinho Aí faz aqui Corta Corta aqui E corta aqui Dos dois lados E põe aqui dentro Virou uma árvore Olha que legal E as minhas Colocou Faz assim Igual uma nuvenzinha Corta aqui E corta aqui Tá vendo? Cortadinho Cortadinho Vem aqui, ó E põe Olha só Você fez uma linha Você fez uma linha? Não, eu cortei Você cortou Eu faço uma linha Você fez uma linha Aí cortou Você fez uma linha E depois cortou Você pode fazer uma linha Para cortar Depois coloca aqui dentro Depois coloca aqui dentro Vira uma árvore Mas eu enfeitei a outra Olha as minhas A Tia Rita fez uma branquinha Que era a outra folhinha que eu tinha E fiz outra árvore Olha que bonitinha Gostou? Muito linda, né? Lindo demais Lindo demais Lindo demais Igual você Linda demais Então Todos mostrando a árvore Para a tia Para ver quem Até onde cada um conseguiu Hoje foi muito interrompida A nossa aulinha Com Essa internet Essa mesa Eu vou botar os matinhos Mas eu só gostaria Que vocês colocassem assim Para a Tia Rita ver Até onde vocês fizeram Todo mundo Depois manda a concluída Para mim Com a foto E amanhã mostra na salinha Deixa eu ver Ah, Valentina Quem mais estou fazendo? Miguel Olha, pintando de marrom Muito bem Matheus Rafaela Yasmin O Eric fazendo A Bela A Nicole A Nicole Vocês podem Terminar E depois Mandar para a tia E amanhã também Trazer para a nossa salinha virtual Vocês tem o peitinho Guardado? Tia, você é uma rosa Eu sou uma rosa? Você é uma flor Você é uma florzinha linda Obrigada, tia Por nada E obrigada Por você também dizer Por você também dizer Que eu sou uma rosa Você é linda Então Todos mostrando Até onde fizeram Para a gente Para a gente se despedir Tia Não, acabei A risada Davi Não tem Tem problema Tá? Você vai mostrar Para a tia Quando você tiver Minha árvore Minha árvore também É uma cerejeira Minha árvore Também é? Muito bem Cereja É Minha árvore A árvore Tem frutos A minha Já deu flores Que primeiro dá flor Para depois Nascer o fruto A minha Já deu a flor Da florzinha Nasceu Cada frutinho Vai fazer ver, cara Oi A minha A minha Primeira Nasceu Os frutos Não tem problema A árvore A árvore Está nasceu As flores É porque Às vezes Tem as flores Já saíram os frutos Mas nem todas As flores Nasceram logo Os frutos Vai saindo De cada vez Está bom? Por isso que tem flores E tem frutos Igual essa árvore Minha aqui Daqui Ainda vai nascer Outro fruto Está bom Dessa minha árvore Aqui Ainda vão nascer Frutos Aqui Daqui vai sair Um frutinho Daqui outro Que primeiro São as flores Depois que são As frutinhas Está bom? Muitos beijos Para vocês Quem tem que fazer Aulinha A gente vai se encontrar De novo Tá bom Quem tem que fazer A lição Com a tia Rita Até daqui a pouco É 3h20 Né? 3h20 Tia O meu vai ser 3h20 Né? Tchau Tia Tchau 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 Até daqui a pouco Tchau Tchau Beijos Tchau 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 Até daqui a pouco Beijos Tchau Matheus, daqui a pouquinho a gente tem aula Tem lição, né? Que horas? O seu horário? O seu horário é 16 horas 4 horas Ok Ok? Agora vai ser Vitória Deixa a senhora Rita terminar Pra poder se preparar pra lição, tá bom? Beijo, Jai Tchau Tchau, Vi Senão não dá tempo de eu pegar você Tchau Até depois Tchau, tchau 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 Tchau